e fala galera bom dia galera agora são 8 horas da manhã tô chegando no lugarzinho que eu quero bater uns flash aí é o tempo tá dando um sereninha tá bem nublado a inclusive toca inscrição aqui ó do sul brasileiro fui dormir nem tirei quero aproveitar para dar um abraço aí para o Guilherme Valentini que gente boa o cara e ontem a gente conversou bastante no sul brasileiro mandar um salve também para o Alisson Zastane do canal Pescas e Aventura cara gente boa também vamos lá galera vamos bater um robalhinho e ontem no sul brasileiro foi feio para mim o negócio só trick não cresceu o peixe vamos ver se a gente acha a lagoa que eu gosto a lagoa é bem raseirão aqui ó bom se pegar um peixinho aqui a gente mostra valeu a gente não quer a gente é certa né o cardume de peva boiado aqui ó Eita coisa hein E aí olha aí ó a flecha cara é flecha cara cara tem um cardume de flecha boiado aqui E aí ó o flash shot cara olha aí olha aí ó galera movimentar tudo flecha tudo visual eu achando que era Paraty vou deixar esse flechinha aqui ó vou arremessar ali vou pegar outro fica vendo deixa eu até ajeitar a câmera ali achando que era Paraty cara olha aí é é e e flecha cara camarão uh e espero que seja todo esse não pode e Esse Enxarotou Camarãozinho Olha aí Dardinho Foi embora Aí galera Batida linda que eu peguei bem na hora Travou a câmera Olha aí Flechinha na superfície Opa, não vou tirar esse aqui não Se não escapa aí Olha aí Flechinha Colocar ele na régua aqui Pra tirar a dor De quanto que deu Colocar a régua aqui Vamos lá Eu chuto aí Eu em 50 Nesse Flech Vamos ver Olha só 52,5 Tá bom Feche bom Feche bom Pena que não bateu um desse aqui No dia do torneio E um dos motivos que não bate Galera É o excesso de barco Esse cardume de flecha aqui Eu peguei ele No visual No visual Tirar uma fotinha Vou ficar ele descansando aqui 52,5 Inclusive Do meu lado direito aqui Eu tô vendo os flechis estourando ali Só que eu não tô arrumando Vou arrumar meu líder Olha aí O barulho deles ali Já vou mostrar pra vocês Como é que pega os flechas Ai, ai Meu dedo Ai Olha aqui A dica do Surdina Bone Silent Essa aqui é matadeira Dos flechas Não tem pra ninguém Bom Já vou fazer a soltura dele aqui Galera Fazer a soltura Do danado E vou arrumar meu líder Que corria o poteiro O peixe dele Uma encharutada Foi pra foto Foi pra foto Flechinha Meu filho 52,5 Oxigenar ele Foi embora Show Pena que eu não consegui pegar a batida Olha aí Caralho Nossa que paulada mano, não é tão grande não, mas a partida foi bonita, a primeira não pegou, essa cara, que trecha, bonito velho, nossa, olha agora que, ah garota, pena que o primeiro que escapou ali cara, foi, foi, coisa boa, não tinha pegado na câmera, vem aqui o flechote louco, cuidado, acho que isso aqui é um pouquinho menor aqui, mas, o importante é a batida, né moça, esse aqui não é tão, dia de prova desse aqui, dia de prova não acerta, dia de prova não acerta, cara, pescaria melhorou hein, só trick, eu tava até reclamando uma hora ali no vídeo, reclamando que só tava batendo trick, fica a dúvida né, quanto que deu esse aqui no dia de prova, que você precisa que pega, não entra, cara, treina, 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 tem os pontinhos tudo certo, chega lá, num só peva, só peva e trick, vamos ver esse aqui ó, aquele passado deu 52, esse aqui vai dar uns 45, vamos ver aqui, olha, o cara é bom de joia, o cara é bom de joia, 46 deu, tirar aquela fotinha, fotinha tirada e vamos para a estrutura do flecho, provocar, salve, salve para a galera da NSV aí, salve para o Rafael lá também, que foi campeão, e a Zão mandou bem para caramba, não adianta, dia de prova é no Gig Head, para achar um pontinho que você tenha sossego para pegar uns flechas na superfície, é complicado né, mas beleza, não vou ficar reclamando não, estou me divertindo bastante e ó, vai embora a flecha, foi suave, olha lá, flechinha, mas top demais, bateu, bateu, errou o bote, e não perdeu o galho ali ó, e aí e aí e aí silêncio rapaz, você vai espantar teus amigos, silêncio, 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí o pistola e aqui vai bater os flecha ah esse aqui é 35 35 35 38 porra é da média boa para derrubar vamos soltar ele aqui olha, treconildos de flecha vai embora seu louco ah e aí e aí e aí a a Nossa, cara, que susto, eu vi, ah, escapou, velho, ah, meu Deus, cara, meu caralho, eu vi ele vindo atrás da isca, cara, ah, era um cinquentão também, eu vi ele vindo, mas ele já tá mais manhoso, já, não tava dando aquela pegada assim, de pá, a maré parou de vazar, né, cara, veio o bicho rebojando, cara, Ah, pegou, na hora, subiu na hora a câmera, o que é isso aí, será que é flecha, ou será que é peva, acho que é peva, Pô, é um baita de um peva, hein, ufa, senhor, o bicho veio atrás, bonito, cara, deu cinco, seis rebojadas, errou, até que ele resolveu se engatar com a isca, Pela, pegou, eu liguei a câmera, não é que ele tava rebojando atrás da isca, deve dar uns quarentena esse pé, vamos tirar a dúvida, vamos tirar a dúvida, E aí, o pé vem foda, o pé vem complicado, ele se debate, faz a maior zorra, vou calar no zero, E aí, deu 39, tá ótimo, tá ótimo, bom, eu vou aproveitar para encerrar esse vídeo já, turma, que eu tô cansado, Dois dias pescando seguido, tô com a dor nas pernas aqui, olha, não tá fácil, e aí peguei esse pé vinha bonito aqui na saideira, Não podia ter ficado melhor, então galera, deixa aquele like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e tamo junto, até a próxima pescaria, fui!